Música Amizade, o maior troféu De mãos dadas nesta terra e bem no céu Estamos nós a cantar aquela voz que canta junto e quer crescer As trocas entre nós são tantas dimensões O amor que é paciente uniu os nossos corações Acima dos desejos e das interpretações Nos fez compreender que é bem melhor Quando nos acolhemos em qualquer lugar De qualquer maneira Querida irmã, eu quero te agradecer Por nos brindar com seu carinho e com seu olhar Seu jeito intenso Seu canto doce Seu gesto manso Seu coração Mar imenso Querida irmã, eu quero te agradecer Por me escutar Por celebrar comigo a vida E me lembrar Que não estou só Amizade, o maior troféu De mãos dadas nesta terra e bem no céu Estamos nós a cantar Aquela voz que canta junto e quer crescer As trocas entre nós são tantas dimensões O amor que é paciente uniu os nossos corações Acima dos desejos e das interpretações Nos fez compreender que é bem melhor Quando nos acolhemos em qualquer lugar De qualquer maneira Querida irmã, eu quero te agradecer Por nos brindar com seu carinho e com seu olhar Seu jeito intenso Seu canto doce Seu gesto manso Seu coração Seu coração Mar imenso Querida irmã, eu quero te agradecer Por se entregar A melodia dessa nossa canção Seu coração O amor que é um coração Seu coração Seu coração Seu coração Amém.